Para que serve o cloreto de potássio? Olá, tudo bem? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Você já deve em algum momento ter ouvido falar do cloreto de potássio. Mas o que é cloreto de potássio e para que serve? O cloreto de potássio é um composto químico, usado principalmente na indústria farmacêutica e alimentícia, para suprir a deficiência de potássio no organismo e para atuar no sistema nervoso, cardiovascular e esquelético. Ele é indicado para pessoas com deficiência de potássio no corpo, e também para ajudar no tratamento de algumas doenças. O cloreto de potássio ajuda a prevenir a formação de coágulos sanguíneos associados a doenças cardíacas, ajuda a regular os níveis de glicose no sangue, reduz problemas de ansiedade, ajuda a regular a pressão arterial, entre outros benefícios. É possível substituir o cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha, pelo cloreto de potássio. Isso ajuda no controle da hipertensão arterial. Mas ainda assim é preciso tomar cuidado e não abusar do cloreto de potássio, pois seu excesso pode ocasionar a hipercalemia, que é quando os níveis de potássio no sangue estão maiores que o normal. Para quem tem pressão alta, pode usar uma mistura de cloreto de sódio e cloreto de potássio, a fim de regular e diminuir a ingestão de sódio. Compartilhe essa informação. Continue nos assistindo. Até mais.